Primeiro, a prioridade nacional, que é de que o país realmente volte a se preocupar com uma agenda de desenvolvimento e que com certeza atingirá o meu estado, que também necessita de que todas aquelas obras, todo o planejamento estratégico, todo o plano de infraestrutura logística seja aplicado no meu estado, que carece muito de infraestrutura para o desenvolvimento. Você sabe que a água é consequência de uma falta de planejamento a longo prazo, que as pessoas sempre acharam que esse bem infinito era infinito. E hoje o Brasil inteiro sofre porque as pessoas não estão pensando, estão pensando que essa consequência acaba quando a chuva vem. Se a chuva não vier, entrega para Deus toda a responsabilidade que são dos homens, são dos administradores. Portanto, nesse momento o meu estado também está sofrendo, mas nós estamos querendo agora pensar em conjunto quais são as alternativas que nós temos para superar esse problema.